Eu e ela no barraco, tudo legalizado Só uma dela tocando, só fumaça pro alto A brisa já bateu e elas iam em tempo favelando Não trago no back, puta, enquanto eu te como Não trago no back, puta, enquanto eu te como de quadro Não trago no back, puta, enquanto eu te como de quadro Que fica com calor, eu limpo a heart, soltando Que fica com calor, eu limpo a heart, soltando Não trago no back, puta, enquanto eu te como de quadro É caralho, esse é foda hein, vai, vai, vai Que mulher experiente, que pocê tá diferente Pra que posição que cê bota ela fica, fica de lado Fica de escosto, fica de quadro Fica de lado, fica de escosto Vai, taca porrada xeré, taca e cê bata bebe Vai, fica de quarto, fica de lado, fica de escórdia Não trago no backpuff, decote, eu te compro Não trago no backpuff, decote, eu te compro Não trago no, não trago no, não trago no backpuff, decote, eu te compro Vai virar de quatro, fica de lado, fica de escorre Aí, caca, porra da xeré, tá quem sabe cê bada mep Não, caca, porra da xeré, tá quem cê bada mep Não trago no back put, não tem quanto eu te compro Não trago no back put, não tem quanto eu te compro Não trago no back put, não tem quanto eu te compro Não trago no back put, não tem quanto eu te compro